Muito tem se falado nos últimos dias sobre anticorpos monoclonais capazes de proteger células da infecção pelo novo coronavírus. Inicialmente, uma pesquisa feita pela Universidade de Erasmus, depois, no dia seguinte, uma empresa de Israel também anunciou a descoberta de um anticorpo monoclonal capaz de proteger culturas de células da infecção pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus. O que quer dizer isso? Por enquanto é uma promessa, uma boa descoberta. Afinal de contas, anticorpos monoclonais são substâncias de defesa, iguais às que produzimos no nosso corpo. Somente as diferenças são sintetizadas em laboratório a partir de células que são instruídas a identificar o inimigo e, assim, produzirem anticorpos que vão grudar em alguma parte desse inimigo. No caso do novo coronavírus, numa daquelas porções, daquela chamada coroa, que até dá nome ao próprio vírus, o coronavírus. Então, esses anticorpos são multiplicados e filtrados e transformam-se, eventualmente, em uma medicação. Isso já acontece para tratar células cancerosas no nosso corpo e também para tratamentos de doenças autoimunes, como as doenças reumatológicas. Para facilitar a identificação, qualquer medicamento que termine com as letras MAB ou MAB significam anticorpos monoclonais, em inglês. Então, a gente já descobre que existe uma grande quantidade de tratamentos utilizando essa técnica por aí. Voltando agora à descoberta do coronavírus. O que foi descoberto até agora? Que existem a possibilidade de se produzir esses anticorpos monoclonais que vão defender culturas de células. Ou seja, numa plaquinha de vidro, um grupo de células foi multiplicado, ali foi adicionado esse anticorpo monoclonal contra o coronavírus e o próprio coronavírus. E esse anticorpo defendeu essa cultura de células da infecção pelo vírus. Daí, a gente poder utilizar isso num ser humano inteiro, vai ter que demandar pesquisa clínica para comprovar que esse medicamento pode fazer efeito no ser humano como um todo. Defendendo, assim, uma pessoa do ataque do novo coronavírus. Isso vai levar, pelo menos, alguns meses de pesquisa clínica pela frente. É mais uma descoberta, importante sim, porque a gente já conhece como é que funcionam esses anticorpos. Mas, ainda, uma promessa para combater o novo coronavírus.